Sobrinho, deixa a tia em casa e tem o carro roubado. O assalto aconteceu pouco antes da nossa equipe de reportagem chegar ao local. A matéria era justamente para falar sobre a violência no bairro, que aumentou mais de 40% nos dois últimos meses. Os criminosos são violentos, eles chegam armados e levam tudo. As vítimas estão traumatizadas. Tem reportagem, balança. O carro está em movimento quando os criminosos, armados numa moto, anunciam o roubo. Eles rendem o motorista, chegam até a revistar a mulher que estava no passageiro e depois fogem. Cenas como essa viraram rotina. Antigamente, minha infância era na rua brincando, as pessoas sentadas na calçada. Hoje em dia não pode fazer isso, está demais. É um absurdo, porque passa motoqueiro, passa carro, sei lá, e para e vai te assaltar. Pouco antes da nossa reportagem chegar, por exemplo, a vítima do dia foi a Consuelo. Vieram apontando a arma e falaram, perderam, perderam, me dá o carro. Aí eu sentei no chão com a mão para o alto, com medo, porque eles estavam falando assim, muito agitados. Fiquei com medo deles darem um tiro, alguma coisa. Aí levaram o carro do meu sobrinho. Quando o meu sobrinho desceu do carro, ele me dá o relógio, me dá a aliança. E levaram o carro com todo o equipamento de trabalho do meu sobrinho. Morador daqui há mais de meio século. Por isso, Marcelo ainda conta que a saúde mental dos moradores também piorou. A gente não tem o direito de ir e vir, porque a gente perdeu isso. Porque qualquer momento que a gente possa sair, pode ter um revólver na cabeça. Eu saio às cinco e meia da manhã, aí tem sempre um carro passando, a gente está assustado. Corre, fecha portal, um avisando ao outro, não sai. Tem carro, tem motoqueiro, tem isso e aquilo. E isso tem pessoas que estão até aqui hoje fazendo tratamento psicológico. O protesto é porque a violência cansou. Os moradores pedem socorro. Eu presenciei um assalto, assim, foi horrível. E assim, a gente não pode sair com o telefone celular, sabe? A gente tem medo de sair e não voltar para casa. E assim, a gente tem medo de sair com o telefone celular.